E aí galera, beleza? Quem fala é o Marcos, trazendo mais um tutorial sobre Unity 3D. Dessa vez eu vou ensinar como fazer um joystick que é reconhecido em celulares, aparelhos mobile, enfim. Esse joystick vai servir para controlar o seu jogador ou para controlar qualquer coisa. É relativamente simples de fazer e eu vou mostrar na estrutural como proceder. Bom, primeiramente eu vou deixar alguns códigos na descrição do vídeo e algumas imagens também para você construir o seu joystick. Então eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Ele vai ter dois códigos, o primeiro é o controlador geral dos joysticks. E o segundo é o controlador que faz o próprio aranjo do joystick para vocês. Vou deixar esse código na descrição. Então o primeiro que eu vou ter que fazer é esse aqui, msJoystickController. Para isso eu vou aqui na minha unit, eu vou com o botão direito aqui, create new C-Sharp script. Vou digitar msJoystickController. Tem que ser bem igual o nome, diferenciando as letras maiúsculas e minúsculas para não dar nenhum erro, tá? Tem que ser bem igual como está escrito aqui. Aqui a gente vai colar aquele nosso código, certo? Esse primeiro. Vamos dar um control C. Vamos aqui, dar um control V. E agora eu não vou salvar porque ele está faltando outro código, por isso que ele está dando esse erro. Ele está faltando o código msJoystick. Agora eu vou criar o segundo código. Botão direito aqui, create new C-Sharp script. Vamos criar um msJoystick, diferenciando maiúsculas de minúsculas. O m, o s, o j, enfim, para não dar nenhum problema. Vamos abrir esse segundo código, certo? E aqui eu vou colar aquele segundo código, que é esse aqui. Vamos colar. Vamos copiar. Vamos aqui, colar. E agora não vai dar nenhum erro. Aqui vai sumir o erro. Eu posso salvar. Aqui também, posso salvar. E ambos os scripts já vão funcionar. Agora, como que eu vou fazer para construir o meu joystick? Primeiramente, eu tenho que ter aquelas duas imagens. Eu vim aqui. Botão direito, salvar a imagem como. Sei lá, área de trabalho, pode ser. Aqui, botão direito, salvar a imagem como. Área de trabalho também. Pronto, duas imagens salvas. Eu não preciso mais utilizar nada disso aqui. Vou fechar até. Agora, eu vou ter que minimizar aqui. Vamos pegar essas duas imagens. E elas estão lá para dentro da nossa unit. Pronto, elas estão aqui para dentro. Elas estão como imagens. Eu tenho que selecionar elas. Segurar CTRL aqui, selecionar. Eu vou marcar elas aqui como Sprite 2D and UI. Certo? Vou dar um Apply. Agora, elas servem como Sprite propriamente dito. Próxima coisa que eu vou ter que fazer agora. Eu já tenho elas como Sprite. Eu tenho esses dois scripts aqui. Eu vou criar o meu joystick. Ele vai ser um objeto vazio. Vamos aqui. Demo Object Create Empty. Objeto vazio. E aqui eu vou adicionar um MS Joystick Controller. Que é esse carinha aqui. Próxima coisa que eu vou fazer é criar um objeto Canvas aqui dentro. Tem que seguir isso passo a passo. Botão direito. UI Canvas. Aqui, ó. Pronto. Esse é o nosso objeto Canvas. Eu vou colocar aqui em Space Screen. Câmera. Aliás, não. Overlay pode ser. Esse primeiro. Eu vou aqui colocar na segunda opção. Deixa eu ver se o primeiro alterou ou não. Certo? Esse Event System eu vou deixar dentro da minha Canvas. E aqui na minha Canvas, esse terceiro eu não vou alterar. Bom, a princípio é só isso aqui que eu tenho que alterar. Deixar como o segundo aqui. Agora, dentro da minha Canvas, eu vou criar um objeto vazio. Botão direito. Create Empty. O objeto vazio, ele vai ser o MS Joystick. Dentro desse objeto vazio, agora eu vou criar mais dois objetos. Duas imagens, no caso. Botão direito. UI Imagem. E botão direito. UI Imagem. Duas imagens, basicamente. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou chamar esse objeto aqui de Joystick. Certo? Essa imagem, primeiro aqui eu vou chamar de Background. Ela vai ser a imagem de fundo. Eu vou colocar essa imagem aqui, que ela vai servir como fundo do Joystick. Certo? Essa aqui eu vou desabilitar. Pronto, temos aqui a nossa imagem de fundo, né? E aqui eu não vou poder... É, ele já está como Rectransform. Então, essa aqui está como imagem de fundo. Eu só vou alterar a cor dela. Vamos ver aqui. Esse daqui é o nosso objeto. Eu vou alterar a cor para um verde, sei lá. Acho que isso aqui pode ser. E aqui a minha imagem 2, eu vou chamar de Gray Peak. Se ela está certa. Enfim, que eu vou jogar essa parte aqui. Pronto. Só que essa imagem, ela tem que ser menor. Então, aqui na largura, eu vou colocar 50. E na altura eu vou colocar 50. Certo? Ó, essa primeira imagem que eu criei dentro desse Transforming, eu deixei no tamanho normal. A segunda eu diminuí pela metade a largura e a altura. Para ela ficar tipo como um botãozinho no meio que você pode erastar. Eu também vou mudar a cor, vou botar um... Sei lá, um vermelho? Amarelo? Pode ser amarelo, enfim. Então, está aqui criado. Agora nós temos esse nosso Joystick. Ele está pedindo o Gray Peak. Grape. Acertei o nome. Vamos colocar... Vamos só linkar. Só linka ele aqui para cá. Certo? Está com o Event System aqui. E aqui no nosso GameObject, ele está pedindo o nosso Joystick. Certo? Eu vou vir aqui e linkar o Joystick. E está construído o nosso Joystick. Simples assim. Só que ele está aqui na nossa Canvas, né? Eu vou, sei lá, renomear esse objeto principal como MS Joystick. Vai dar para criar prefab, enfim, né? Aqui na nossa Canvas, nós temos esse nosso Joystick. Eu vou ajustar ele ao tamanho da tela. Como que eu faço isso? Em aparelhos celulares, por exemplo, eu tenho aqui as resoluções. 16x9 é o padrão. 16x10. E tem algumas novas resoluções. Por exemplo, a 19x9, que alguns aparelhos novos estão usando. Como eu faço para adicionar uma resolução para ter o tamanho? Eu venho aqui no botãozinho de mais. Eu vou aqui adicionar a resolução, por exemplo, 19x20. Vamos supor que exista 19x20. Eu dou um OK. Ele vai criar a resolução 19x20. Só vou tirar esse zoom aqui. Agora eu vou voltar para a resolução 19x9, que é o padrão que existe, certo? Eu vou fazer a minha projeção na 16x9, que é o que mais é utilizado em aparelhos celulares por aí, certo? Então eu vou deixar a minha tela aqui, assim. E agora na nossa Wii, aqui, nessa telinha, eu vou mais ou menos ir aonde eu quero que o botão esteja. Onde eu quero que o joystick esteja. Eu quero que ele esteja aqui no canto para controlar a minha personagem. Quero controlar com o polegar aqui no canto, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessas setas que indicam onde vai ser preso o meu joystick. Eu vou arrastar exatamente para o meio do transform aqui. Certo? Vamos arrastar aqui para o meio. Pronto. Mas eu não vou utilizar exatamente isso. Agora eu sei onde é o meio, eu vou arrastar isso aqui para baixo. E vou arrastar essa outra aqui para baixo também. Ou seja, a âncora desse joystick é a parte de baixo da tela. Esse local aqui. Esse joystick está ancorado nesse local. Basicamente, está pronto o nosso joystick. Agora eu já posso criar um prefab. Eu vou pegar esse aqui, arrastar aqui para a nossa cena. E está criado um prefab de joystick. Eu posso adicionar como eu quiser na cena. Agora, como que eu faço isso funcionar? Eu tenho um joystick. Ele já funciona, né? Se eu der um play, acredito que ele já vai funcionar tranquilamente. Ó. Posso arrastar. E no mobile vai funcionar também. Bem certinho, do mesmo modo. Só que eu tenho que arrumar um meio de pegar os inputs desse joystick. Para isso eu vou criar um código para o meu jogador. Sei lá, vou criar um jogador. Vão direito, create new C Sharp Script. Vou chamar de jogador. Certo? E vamos editar esse código. Ok. Eu vou simplesmente declarar uma public float aqui. Public float. Vou chamar de speed. E vai receber 10. E aqui eu vou ter um public GameObject que vai ser a minha câmera. O que que vai acontecer? Isso aqui vai ser só um exemplo de controlador bem simples, tá? Primeiro eu vou dizer que a minha câmera. Aliás, eu tenho que renomear isso aqui para alguma coisa que seja diferente de câmera. Eu vou colocar underline câmera. Então a minha underline câmera vai receber ponto transform ponto look at. Opa. Look at. Que é olhar para. Ela vai olhar para o próprio objeto que tem o script. Para o transform. Certo? Então a câmera vai ficar seguindo a posição do jogador. Olhando nela. Ela vai ficar parada, mas vai ficar olhando para o jogador. Próxima coisa que vai acontecer é. Eu vou pegar o input do meu joystick. Como que eu posso fazer isso? Aqui já está dito. Basta eu acessar isso. Esse código aqui. Ponto. Essa variável aqui. Ela é uma variável estática. Então eu posso acessar de qualquer código. Então eu vou criar aqui um vector 2. Que é eixo x e y do meu joystick. Eu vou chamar de input. E ele vai receber um new vector 2. O que? MS joystick controller ponto input. Joystick input aqui. Ponto x. Certo? E no eixo y a mesma coisa. Vírgula. Eu vou copiar isso aqui. MS joystick controller joystick input. Só que tem que trocar. Muito importante trocar aqui para y. Certo? E está feito. Eu já tenho agora os inputs do meu joystick. Próximo passo. Vou fazer um simples translate. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui transform. Transform. Pronto. Translate. Em quais eixos o meu jogador vai caminhar? Eu vou criar aqui um cubo para ser o meu jogador. E meu object 3d cubo. Certo? Eu vou colocar ele aqui no chão. Vem. Aqui. Bonito. Ele vai mover no eixo z e no eixo x. Então. Vamos aqui colocar no eixo x. O meu input. Ponto x. Para ele mover no eixo x. Vezes o time. Delta time. Vezes a minha speed. Que é 10. No eixo y eu não vou mover nada. E no eixo z. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Input.z. Quer dizer. Y. Porque eu estou pegando esse input. Que é um vector 2 aqui. Input.y. Vezes time. Delta time. Vezes speed. E está feito. O nosso movimento. Basicamente eu estou pegando. Os dois inputs. Que o meu joystick ele torna. Ele torna um input no eixo x. E um input no eixo y. Que é horizontal e vertical. E eu estou fazendo um translate com esse input. Eu estou movendo no eixo x aqui. E aqui. Eu estou pegando o input y. Para mover no eixo z. É um script de controlador simples. Extremamente simples. Só para demonstrar como funciona. Vou salvar. Vou colocar aqui. No código no meu jogador. Então aqui. Eu tenho o cubo. Que é para ser o meu jogador. O meu jogador. O meu jogador. O meu jogador. Como player. Vou jogar o script de jogador aqui. Ele está pedindo uma câmera. Vou jogar essa câmera aqui. Para ela ficar olhando para ele. Cadê a câmera? Aqui. Vamos. Agora está um pouco mais para. Sei lá. Para cá. E vou dar um play. Agora já vamos ter um script. Aqui está o nosso cubo. No centro da tela. Ó. E eu posso mover tranquilamente. Aquele meu cubo. Com o input do joystick. Quando eu movo para o lado. Ele move para o lado. Vou mover para frente. Ele move para frente. Vou mover para trás. Ele move para trás. E está funcionando. Então é isso galera. Os códigos e as texturas. Vão ficar na descrição do vídeo. E está aí. O sistema de joystick. Que funciona em Android. Até mais galera. E fui. Fui. E aí. E aí